Com licença, seu prato. E o seu prato? Não, não. O meu prato é aquele ali. Você voltou a comer carne, Roberto? Voltei. Mas essa carne é... É Friboi, claro. Com certeza. Friboi. Com licença. Friboi é a carne com garantia de origem e rigoroso controle de qualidade. Friboi. Carne confiável em nome. Friboi. Carne confiável em nome.